A Dina Subiu Mas eu estava lá no morro de São Carlos Quando ela chegou fazendo escândalo Fazendo que zumba Dizendo que levou meu nome pra Macumba Só porque faz uma semana Que eu não deixo uma grana pra nossa despesa Ela pensa que a minha vida é uma beleza Eu dou duro no baralho pra poder viver A minha vida não é mole não Entro em cana toda hora sem apelação Já ando assustado sem paradeiro Sou um marginal brasileiro A Dina Subiu O morro do Pinto pra me procurar Não me encontrando foi ao morro da favela Com a filha da Estela pra me destupar Mas eu estava lá no morro de São Carlos Quando ela chegou fazendo que zumba Fazendo escândalo Dizendo que levou meu nome pra Macumba Mas é só porque faz uma semana Que eu não deixo uma grana pra nossa despesa Ela pensa que a minha vida é uma beleza Eu dou duro no baralho pra poder viver A minha vida não é mole não Entro em cana toda hora sem apelação Já ando assustado sem paradeiro Sou um marginal brasileiro Só porque faz uma semana Que eu não deixo uma grana pra nossa despesa Ela pensa que a minha vida é uma beleza Eu tô duro no baralho pra poder viver É A minha vida não é mole não Entro em cana toda hora sem apelação Já ando assustado e sem paradeiro Sou um marginal brasileiro Obrigado, Zé Ô, senhor Obrigado, Zé Obrigado, Zé 激